Oi, aqui é a Camila do Resenhando Sonhos e hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas eco-bags. E quando eu tô falando todas... Gente, eu ia pegar, mas eu não vou pegar, porque são muitas. Será que vão ser mais de 100? Talvez. Então, gente, eu tô no mercado literário, por assim dizer, com o Resenhando Sonhos, há 9 anos. Durante esses 9 anos, eu adquiri muitos livros, eu recebi muitos livros, eu ganhei muitos livros. E junto com esses livros, muitas eco-bags. Também fui a muitos eventos. E isso fez eu acumular uma quantidade exorbitante de eco-bags. Eu diria que eu sou uma colecionadora de eco-bags? Talvez, por um ponto de vista de algumas pessoas. Mas eu não acho que seja isso. Eu só realmente fico com dó de me desfazer. Eu poderia ter bem mais do que eu tenho, porque eu... Quando eu me mudei, eu me desfiz de algumas. E quando eu falo me desfiz, eu doei, dei de presente. Troquei com outras pessoas por outras coisas que eu queria que a pessoa tinha e tal. E ainda assim, eu tenho uma quantidade muito grande de eco-bags. Então, eu resolvi compartilhar com vocês. Antes eu vou de curiosidade apenas. Eu acho que eu preciso fazer uma limpa nelas de novo. Pode ser que haja uma diminuição nesse acervo de eco-bags num futuro não tão distante assim. Eu atualmente guardo todas essas eco-bags porque eu tenho espaço pra isso. Mas é aquilo que eu falo até com relação aos livros. Assim, no momento em que eu não tiver mais espaço ou não puder mais carregar. Não é um item assim que eu vou salvar alguns itens que são meus favoritos. E o resto eu poderia deixar pra lá. Hoje eu não sei nem como é pra onde iriam todos esses itens aqui. Novamente, ressaltar que é uma coleção aí de muitos anos. E eu ganho muitas dessas coisas. Eu vou começar mostrando pra vocês exatamente as que eu mais uso. Que é as que ficam atrás dessa minha porta aqui. Ou que ficam na cozinha. Que são umas eco-bags que eu uso mais no meu dia-a-dia. Pra sair, levar minhas coisas. Ou pra ir no correio, pra buscar pacote, pra levar pacote. Enfim, as que ficam aqui a mostra. E depois eu vou mostrando as que ficam guardadas. A última vez que eu organizei elas, eu usei esses saquinhos da Shein. E aí eu coloquei elas dentro do saquinho da Shein. Então eu tenho vários saquinhos da Shein cheios de eco-bag. E agora eu vou desfazer todos pra mostrar pra vocês. E depois eu vou ter que arrumar. Eu vou pedir pra nossa editora aí deste vídeo. Que não sou eu, graças a Deus. E colocando um contador na tela. Precisa ficar um, dois, três, quatro. Mas a cada dez, pipocar um contador na tela. E depois a gente ter um número final na tela. De quantos eco-bags passaram por aqui. Só pra gente ter uma curiosidade. Não sei, eu acho que pode ser que a gente chegue perto de cem. Se vai ser mais pra lá ou mais pra cá de cem, não sei. Mas tem muita coisa aqui do meu lado. Bora lá começar esse pequeno tour. Vou começar com uma especialzinha, tá? Que é essa aqui, que é do Resenha de Sonhos. É uma quote de Uma de 100 Estrelas, da Erin Morgenstern. Não é aqui que a história acaba. Aqui é apenas onde ela muda. Essa eco-bag aqui é um brinde lá do Catarse. E obviamente que é uma eco-bag aí da minha condição, né? Agora vamos pra que eu uso no meu dia-a-dia, tá? A que eu mais uso atualmente é essa aqui, ó. Que é da Companhia das Letras. É de um livro da Sally Luna. Eu gosto quando não tem nada escrito. E eu acho que a companhia acertou bastante nessa. É uma malha bem grossinha, assim. Então eu gosto de andar pra lá e pra cá carregando ela. E é a que eu mais uso atualmente. Eu tenho uma outra da Companhia, que é mais recente. Eu lavei ela depois... Essa aqui veio da Bienal. Eu lavei ela depois da Bienal e eu tenho que passar, coitada. Porque ela saiu toda amassada. É o mesmo tecido. E eu também gostei bastante. Também veio bonitinha. Aqui embaixo fala... Não, essa aqui não veio na Bienal. Essa aqui veio numa caixinha de literatura brasileira viva. Que é o que tem aqui, mas também é o mesmo tecido. Que é esse saco cru, né? Esse tecido cru. Mas ela tá precisando de um ferrinho. E ela é mais ou menos do mesmo tamanho dessa aqui. Da Sally Luna. Uma que eu tenho usado bastante pra levar pacote, carregar pacote. É essa aqui do esquilo. Que é da Bienal. Eu mostrei pra vocês no vídeo da Bienal. Livros onde, como e quando quiser. Inclusive tá cheia de nota fiscal aqui, ó. Da última vez que eu fui no correio. Já vou tirar ela aqui de dentro. Porque ela é bem grande. Eu consigo botar vários pacotes aqui dentro. Então eu tenho levado ela pra quando eu vou na minha caixa postal pegar pacotes. Então ela também tá aqui sendo usada. Essas aqui ficam ali na minha cozinha. Porque as mais, tipo assim, ai vou pegar... Aí aqui atrás dessa porta fica... Essa aqui, da Editora Trama. Que é pretinha. E eu gosto porque ela tem um tecido gostosinho também. E ela é mais compridinha pra cima, assim. Ela é mais compridinha pra cima. Eu acho que inclusive eu tenho duas dessa aqui. Tem essa aqui da Suma. Que eu achei um amorzinho quando ela chegou. Ela é roxa e ela é de um outro tecido, assim, mais rígido. Eu achei muito fofinha. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ah, tem umas coisas aqui dentro. Mas não são eco bags. Eu vou deixando as coisas dentro do eco bag e vou perdendo as coisas. Tem essa aqui que eu adoro também. Que é da Intrínseca. E ela tem os títulos dos livros. Se não me engano, essa aqui foi uma que eu dei pra minha mãe. Parece que eu dei pra mãe. Uma outra dela. Ou é uma outra que tem livros da Intrínseca, eu não sei. Mas tem a data de publicação do livro e o título do livro. Também gosto bastante dessa. Essa aqui da Dark Side, que também é do mesmo tecido da Suma. Também é mais durinho, assim. Essas aqui eu gosto mais quando é uma coisa que eu não posso amassar, sabe? Aí eu boto nessas aqui que elas saem um pouco mais rígidas. E aí uma outra que eu tenho usado bastante é essa aqui, ó. Too sweet to give a shit. Essa aqui não é literária, tá? É da Cow Cakes. Eu ganhei esse eco bag quando a galera me mandou coisas de comer no aniversário do Resenha Noções desse ano. Tem, inclusive, um registro em vlog. E aí aqui dentro tem as últimas eco bags que chegaram na minha residência. Que são da Bienal. Que eu acho que é basicamente as da Bienal. Como as outras que estavam por aí. Mas eu acho que majoritariamente da Bienal. Então eu vou passar rapidinho, tá? Tem essa aqui do Arqueiro. Que veio com o livro do Arqueiro. Que é da Companhia das Letras. Do Paulo Coelho também. Essa aqui é um tecido bem fininho, assim. Então não dá pra carregar muito peso. Mas ela é bem... Bem bonita. Tem a que eu falei que era vencedora. A eco bag mais legal da Bienal. Que é essa aqui do Arqueiro Transparente, né? Que tem o logo da editor aqui. Essa aqui é boa pra praia, gente. Pra botar as coisas pra ir pra praia. Vou usar. Vou usar no verão. Porque eu sempre vou com a eco bag pra praia. E molha, né? A parte de baixo. Tem essa aqui. Bela também, da Companhia das Letras. Eu tenho muitos... Acho que... Será que a Companhia das Letras é a editora que eu mais tenho eco bag aqui? Não sei. Tem essa aqui. Da Record. A casa de todos os livros. Também é desse material aqui. Esse material aqui, particularmente, eu não gosto muito, tá? Eu não uso muito. Eu gosto mais de eco bag de tecido. Então você tem todos os logos da Record. Aí tem essa aqui do aniversário da galera. As coitadinhas das eco bag vão dar tudo amassada. Essa aqui eu tenho duas, tá? Foi o que eu falei pra vocês. Que no fim eu acabei com duas eco bag igual. Essa é saquinho, tipo aquela do Resenhando Sonhos. Tem essa aqui que é transversal. Que é da Stand Virtual. E aí se eu usar ela assim. Eu tenho uma que eu gosto bastante assim. Que é da Darkside. Vamos ver se ela tá aqui ou se ela já foi pro... Já foi pro saco. Mas ela era muito boa de usar na Bienal. Tem essa aqui que é da Stone. Que a gente ganhou no Encontro do Arqueiro. Da Bienal também. Simplesinha. Esse tecido cru. Essa aqui que é dos livros de Alice. Da Alice. Que é o selo novo daí de ovo, ó. Essa daqui que é da Plataforma 21. Que também tá bem mais amassada. Porque eu tive que lavar ela. Que um dia usei ela pra sentar. Na grama. Basta abrir um livro. E ela é de um tecidinho gostosinho também. Mas é menorzinha. E aí essa aqui. Da Colquitos que eu falei pra vocês. Já tem uma pilha gigante. Como será que tá a nossa contagem? Aí eu tenho essa aqui da Amazon. Que eu recebi esse ano. Acho que foi no Prime Day deles. Do começo do ano. Que eles mandaram essa eco bag cheia de livros. Também tá aqui. Também é desse estilo TNT. Agora vamos começar com as que estavam guardadas. Primeiramente. Temos essa aqui da Martine Claret. De HP Lovecraft. Ó. Temos o Tchulo. Aqui. A partir de agora, gente. Eu não tenho mais certeza de onde vieram as eco bags. Então eu só vou realmente mostrar pra vocês. Eu não vou ter uma grande história pra contar sobre cada uma delas. Mas essa aqui é bem bonita também. E teve na época que eu usei bastante ela. Como são muitas, eu vou revezando, né? As minhas eras. Essa aqui é super fofinha. Eu acho que essa aqui chegou com aquele é o Manac de Heartstopper. Também é super fofinho. Garota encontra garoto. Branca. Isso aqui é um perigo. É branca. Ó. Eu dei, se eu não me engano, eu dei o livro pra filha da Letícia. Mas fiquei com a eco bag que eu achei muito bonitinha. Isso aqui é um tecidinho gostosinho também. Nossa, essa aqui é muito antiga. Eu não sei de onde é que saiu essa eco bag. Mas ela é muito antiga. Ó. É uma eco bag grandona que diz Love It. Não me pergunte de onde veio. Mas eu sei que ela é muito antiga. Também. E ela é de um TNT. Mas ela é bem grandona. Pena que mesmo que ela seja bem grandona, não dá pra carregar muita coisa por causa do tecido, né? Não entendo muito a lógica. Mas ela chegou aqui de alguma forma. Tenho essa aqui da Melita. De uma vez que eu recebi um press kit fofinho da Melita. Ó. Ela é pequenininha, assim. É um tecido bem bom. Parece um jeans. Mas ela é pequenininha. Uma sacolinha a mais, né? Mas eu também deixo guardadinha aqui que eu acho fofa. Tem essa aqui. Ah, essa aqui. Ah, essa aqui que é a transversal que eu falei, ó. Da Dark Side. Essa aqui é do David Bow. Bowie. E aí ela tem essa... Tá até com um nó aqui. Pra não ficar comprido demais o negócio. Eu também usei muito essa aqui. Nas B&S da vida aí. Pra não ficar mexendo na mochila atrás. Eu botava as coisas aqui nessa eco bag. Falta uma versão nova dessa eco bag. Tem outra aqui da Dark Side. Olha aí. Igual que eu já mostrei pra vocês. Eu nem sabia que eu tinha duas eco bags dessas. Agora eu fiquei sabendo. Que é essa aqui. Qual será o livro? Dessa eco bag. Vocês vão me ajudando aí. Falem, Tami, a eco bag que você tem repetido da Dark Side com a alça vermelha do livro e tal. Porque eu devo ter comprado o livro e aí recebido a eco bag e depois devo ter recebido um press kit da editora. Por isso que eu tenho duas iguais. Ah, e essa aqui. Gente, essa eco bag, por muitos e muitos e muitos anos ela foi a minha favorita. E ela seria a minha favorita ainda se ela não tivesse toda esgalepada, coitada. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho provas que essa aqui é a minha favorita. Essa eco bag aqui da editora seguinte. Essa eco bag é de 2017... E 17, 2018, 2016... Eu não sei. Foi no encontro da seguinte. E aí ela tem o nome das autoras. É dessa cor que eu adoro. Eu usei tanto essa eco bag, coitada, que eu vou mostrar pra vocês provas. Olha aqui. Eu tive que recosturar. Porque eu tava descosturando. Descosturou as alças. E aí eu... Eu recosturei as alças de tanto que eu usei. Aí um belo dia eu parei pra pensar e falei assim... Nossa, eu também... Você tem tantas eco bags. Precisa você ficar usando essa aqui? Aí eu falei... Não, não precisa. Mas ela mora no meu coração. Se eu tiver que montar um top 10 eco bags mais queridas do meu coração... Com certeza essa aqui é o top 1. Eu amei essa eco bag. Nossa. Como eu usei essa eco bag? Eu usei muito essa eco bag. Muito, 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 muito. Temos outra aqui do Lovecraft. Essa aqui eu ganhei numa Bienal. Eu me lembro que ganhei numa Bienal no estande da editora Martín Claret. Também tenho as mãozinhas. Na verdade eu não falo que é do Lovecraft, mas eu acho que é do Lovecraft. Tem as mãozinhas. E este verde também é aquele tecido mais loninho, assim. Super resistente, bem bonita. Aí tem essa aqui que eu ganhei da Leia. Na época da Leia, né? Na época da Leia. Tá até com a etiqueta essa aqui, da Casa dos Mundos, ó. Foi num encontrinho de blogueiros da Leia. E aí eles vendiam no estande deles, essas eco bags. E eles disseram que a gente escolheu uma que a gente quisesse. Essa aqui fala de dinossauros não liam. Agora estão extintos. Coincidência? É bem bonitinha também. Essa aqui, mas essa aqui eu nunca usei. Como vocês podem ver, tá até com a etiqueta. Nunca usei. Temos uma outra aqui. Nossa, a do Ubuque. Paixão por contar histórias. Tem uma outra que é preta do Ubuque que tá aí. Ó. Essa aqui é de tecidinho cru. Mas é paixão por contar histórias. Aí tem o fonezinho de ouvido e o logo. Eu sei que tem uma preta do Ubuque porque a minha mãe tem uma preta. É uma das que eu sei que eu tinha repetido e a mãe pegou uma pra ela. A minha mãe também tem muitas eco bags na casa dela. Olha só. Essa eco bag aqui da Laysha Haven de Mr. Romance. Você nunca deu um beijo que mudou sua vida? Essa aqui é daquelas eco bags que cabe um livrinho só. E aí a editora enviou. Deu com o livro dentro. Achei fofinho. É bem pututinha. E bem bonitinha também. Ah, falando em Laysha Haven, aqui tem outra, ó. Essa aqui é de coração perverso. Mesma coisa. Pequenininha. Só pra caber o livro dentro. Esse aqui é de um outro materialzinho, assim. É bem gostosinho. Uma luna que amassa, sabe? Tipo, bem bonitinha. Essas aqui dá pra você usar dentro da eco bag, sabe? Quando você não tem um protetor de livro, daí você bota o livro dentro de uma eco bag dessas pequenininhas e coloca a eco bag dentro da eco bag pra proteger o seu livro. E aí o livro não fica chacoalhando com as outras coisas dentro da eco bag maior. Aqui tem outra também da Laysha Haven. Ó, mas isso aqui é grande. Me apaixonei pelas suas palavras. Deixem-me compartilhá-las comigo. Essa aqui é de professor Kielgud. Ó, esse aqui já é outro material. É daquele material que eu não gosto não. É um plástico. Inclusive, editoras, parem de fazer eco bag desse material. Eu sei, deve ser mais barato, mas assim, eu particularmente não gosto. Aqui temos um rolinho de eco bags. Vamos ver. Nossa, essa aqui é muito antiga. É uma eco bag de romance de época da Arkelo. Da época que tinha esse evento aqui em Porto Alegre. Essa eco bag deve ser de 2016. Não, mentira. É de antes da Bienal. Eu acho que deve ser 2014, 2015 essa eco bag. Eu devo ter ganhado ela no encontro de romance de época. Será que foi na primeira Bienal? Não sei. Mais antiga. Também vocês vão ver. Eu acho bastante eco bag da Arkelo. Porque a Arkelo gosta de dar eco bag. Aí temos uma aqui do Stan Lee. Do selo Geektopia da Novo Século. Ó, ela de um lado é com a capa do incrível, fantástico, extraordinário Stan Lee. Essa aqui também é daquele material de gostosinho. Mas esse aqui é mais gostosinho porque ele não é rígido. Tá, ele não é rígido. E do outro lado é do selo Geektopia. E aí tem o Stan também. Calça na frente fica atrapalhando de ver o desenho. Mas essa aqui eu usei muito na minha mudança. Inclusive ela tá descosturando aqui, ó. Eu usei ela muito na minha mudança porque ela é de um tamanho bom. E eu fiz a minha mudança de livro toda com eco bag. E aí cabia um milhão de livros aqui dentro. Então essa eco bag me foi muito útil. Essa de romance de época da Arkelo eu acho que também. Acho que também. Nossa, olha essa! Essa eco bag é de trono de vidro. De um lado a capa, do outro a contra capa. Não faço a menor ideia de onde é que saiu a eco bag, gente. Não faço a menor ideia. Deve ser uma pré-venda aí. Mas eu não comprei um milhão de vidro na pré-venda. Então quando eu comecei a ler o milhão de vidro já tava saindo um segundo aqui no Brasil. Então eu não sei de onde é que essa eco bag veio. Ah, que bonitinho esse! Essa que eu também usei bastante um tempo. Porque eu gostava da frase. É uma eco bag da editora dublinense. É a única da dublinense que eu tenho. E diz, os livros que o mundo chama de morais são os livros que mostram ao mundo a sua própria vergonha. Verdade sendo ditas. Ó. Aqui. É bem simplesinha. Mas era de um tamanho bom de quando eu trabalhava fora. Quando eu saia de casa eu precisava levar almoço. E levava o meu livro. E às vezes não queria carregar na bolsa. Ou não cabia na bolsa que eu tava levando. Daí eu usava uma eco bag. E essa e a da seguinte foram muitos usados neste período da minha vida. Nossa, tem outra aqui da Globo Out. Agora sou out. Da Layshaven. Ó. Meu Romero e minha Julieta. Nossa, essa cor aqui é muito boa. É a mesma cor da seguinte, né? Que é a mesma cor também do logo do Resiano Sonhos. Claramente temos aqui uma pessoa tendenciosa pra essa cor também. É a sensação de colocar um livro só. Você coloca um livro. Eu não tô falando de colocar um livro. Mas você pode colocar coisas pequenininhas. Você pode colocar duas garrafas. Pode colocar seus platinhos. E aí você deixa separado do resto da sua eco bag. Usa uma eco bag maior. Essa aqui eu nunca usei. Tanto que tá aqui com a tagzinha ainda, ó. Aí eu vou mostrar duas mochilinhas. Que não são eco bags, mas são mochilinhas. Essa aqui é da Dark Side. É um saquinho de Dark Fantasy. Ó. Inclusive, Dark Side. Você podia voltar a publicar a fantasia, né? Dark Side. Assim, essas fantasias da Dark Fantasy. Então, parado tem um tempo. Aqui dentro tem coisas, né, gente? Eu atualmente guardo aqui dentro muitos cabos. Coisa de carregador. Coisas que eu não uso. Mas que estão aqui. Sabe? Sabe quando você precisa de um cabo muito específico? E você... Você tem certeza que você não tem aquele cabo? Eu tenho certeza que eu tenho aquele cabo. E ou ele tá aqui ou ele tá numa caixa que tá no escritório. A caixa que tá no escritório tem os cabos que são mais fáceis de eu precisar. Tipo, HDMI, ponta de USB, desses que é do VGA. Aqui tem os cabos que são mais sombrios de eu conseguir. Mas, provável, carregador de celular antigo. Daquelas entradas compridinhas. Nossa, tem de tudo aqui dentro. Fica dentro dessa bolsinha aqui da Dark Side. E aí eu tenho essa mochilinha aqui. Inclusive, tem uma coisa dentro? Ai, tem outras ecobags dentro. Ai, ai. Tem essa mochilinha que eu ganhei da Twitch. Que também é bem bonitinha. Tem uns pins aqui, inclusive. Essa aqui eu também... A última vez que eu usei ela foi pra praia. E aí ela é de fechar assim, ó. De fechar assim. E aí você usa como mochilinha. E ela também é desse tecido que... Essa aqui umedece, né? Mas ela umedece menos um pouco. Porque é uma loninha. E aí dentro estava, inclusive, uma outra que eu também usei. Nessa mesma situação. Mas ela arrebentou. Que é essa aqui super fofa. Que eu ganhei na final do ano passado da Record. Não, mentira. Não é da Record. É da seguinte. Aqui, ó. A etiquetinha. Quase que eu ia dar o crédito errado. Quase que eu ia dar o crédito errado. Mas ela arrebentou. Eu lembro que eu tinha ganhado. E aí... Logo que me entregaram, ela tinha arrebentado. Daí trocaram. E arrebentou de novo. Tivemos um problema aí com a... Mas dá pra usar, né? É só que não dá pra botar nas costas mais. Mas esses saquinhos assim eu gosto. Pra usar em viagem. E foi o que eu usei. Na mesma viagem que eu usei a outra. Você ficava bem. E aqui tem um outro. Que na verdade esse aqui é um saquinho. Não é um Eco Bag. Mas é da GoCase. Também é boa de colocar coisas dentro. Ó. Essa aqui veio com uma mochila. Que eu ganhei da GoCase. Tá caindo a luz, inclusive. O que não deveria acontecer. Porque são... Exatamente meio-dia nesse momento. Meio-dia. E o que eu estou gravando nesse vídeo. Bom. Mas já parece noite aqui em Porto Alegre. Porque só faz chover nessa cidade abençoada. Agora vamos entrar nos sacos, tá? Você tá pensando, Tami? Tá perto de acabar? Não, não tá, tá? Ainda tem cinco sacos daqui que eu nem cheguei perto. A filha. Eu tenho que arrumar isso depois. Ah, essa aqui é muito fofa. Essa aqui é da Paola Alexandra. Ó. Quando ela foi lançar o roubo pelo Catarse. Que ela fez um financiamento coletivo. Eu apoiei. E a Eco Bag era um dos brindes. Aqui fala. Às vezes vencemos as tentações. Outras vezes não. A bondade é uma escolha diária. Não um dom. O roubo. Paola Alexandra. Tá aqui. Tá com a etiquetinha também. Chegou. E foi direto ser guardada. Aqui tem essa Eco Bag da Kingdom Unlimited. Que esse ano na Bienal tinha também. Mas essa aqui é do ano passado. Não fui nem eu que peguei essa Eco Bag. Foi uma apoiadora do Catarse. Que pegou pra mim e me entregou. Assim. Ai, Tami. Peguei uma extra. Tomo pra você. E foi isso. Aqui. Ai, tem essas da Tag. Eu tenho umas quatro, eu acho. Dessa da Tag. Dessa coleção de autores. Esse aqui é do Machado de Assis. Traiu ou não traiu. Também é bonitinha. Cada uma tem um... É... Essa de uma cor. Aí a roxa. É o Edgar Allan Poe. Aí de Pet. É muito bonitinha também. A laranja. Ou amarela. Ela aí depende da sua preferência. É da Agatha Christie. Tentou me enganar. A rainha do crime. Não sei se eu tô fazendo o melhor trabalho mostrando pra vocês, tá? Ah! A quarta é da Toni Morrison. Eu não tinha lido Toni Morrison ainda quando eu recebi essa Eco Bag. Mas agora eu já li. Pega a visão. Palavras tem poder. E é essa aqui vermelha. Daí temos aqui. Essa aqui da Intrínseca. Que eu também acho bem bonita. Inclusive eu devia deixar... Vou deixar essa aqui do lado de fora. Porque eu acho que eu nunca usei essa Eco Bag. E ela é bem bonita. Ó. Diz de Intrínseca. E aí tem os livrinhos. Achei bem bonita. E essa é boa a alça. Porque a alça é macia. Não fica machucando o ombro da pobre leitora. Que carrega 37 livros. Quando vai o correio. Gostei dessa aqui. Vou deixar ela separada aqui. Porque vai ficar na minha... No meu uso diário. Ah! Essa aqui é belíssima. Essa aqui vai gerar ciúmes. Essa é a Eco Bag de Circo da Noite. Que tava sendo da Bienal do ano passado. Não sei se esse ano ainda tinha. Mas esse aqui é da Bienal do ano passado. Você tinha que gastar lá no... Esteja da Morro Branco. Tem uma coisa aqui dentro. Que eu estou sentindo. Olha! Ficou aqui dentro o marcador magnético. Pronto. Já recuperei o marcador magnético. E aí eu ganhei deles essa Eco Bag aqui do Circo da Noite. Que é bem bonita. Ah! Eu tenho outra Eco Bag aqui do Resenha dos Sonhos. Ai! Que bom que eu achei. Porque eu já tô na segunda leva de Eco Bags do Resenha dos Sonhos. E eu tive que contratar outro fornecedor. E eu tinha gostado mais do fornecedor da... Da primeira. E eu achei que eu não tinha guardado nenhuma... Nenhuma Eco Bag da primeira leva pra mim. Ah! Que bonitinho! Esse aqui... Essa Eco Bag aqui é daquele livro Blackout. Que são contos, ó. É bem fofinha e fala. O amor também brilhando escuro. Também é bem gostosinha essa aqui. Aquele livro é da seguinte... Acho que é da seguinte. Ó. Também bem fofinha essa aqui, né? Eu vou deixar essa aqui separada também pra toda a empresa. Vou renovar as Eco Bags que eu vou usar no meu dia a dia. Tem essa aqui. Vermelha é da Arqueiro. Que é só o símbolo deles na frente. E aqui... Dez anos de boas histórias. Do aniversário deles, então. Tecido gostosinho também. Temos uma aqui. Ai, que bonitinho! Essa aqui... Eu ganhei... De uma apoiadora lá do Catarse, ó. Pássaros tem asas, as pessoas tem livros. Bem fofinha. Também é de colocar um livrinho dentro. Essa aqui tem até um botãozinho aqui pra você fechar, ó. Você fecha e aí passa o... Negocinho, deixa... Fechadinho, bem pequenininho. Bem bonitinho. E aqui tem uma do Sr. Paulo Coelho. O alquimista. Inclusive, saiu a notícia que vai adaptar, né? Alquimista. Próximo saco de ecobags. Não entre em pânico. Essa aqui que é de... Do Douglas Adams, né? Aqui do Mochilas das Galáxias. Essa aqui também é super antiga. Foi quando saiu aquela edição de Compendium da Arqueiro. Que tem todos os volumes de um só. Eu tive aquela edição, não tenho mais. Olha! Essa ecobag aqui da Flipop. Não sei que edição é essa da Flipop, hein? Não sei. A praça tem... Logo da Pollen. Patrocinadora. Ah, tá aqui escrito, né? 2018. Cuidado com a burra. Cuidado com a burra. Então, 2018 é a segunda Flipop. Será que temos da primeira Flipop? Não sei. Vamos ver. Temos aqui do Mochilão da Record. Um dos... Mochilão... Nossa! Deve ser muito antigo, porque faz tempo que não tem Mochilão aqui em Porto Alegre. Então, deve ser bem antiga essa aqui também. Bem bonitinha. Outra da Flipop. Essa aqui é de quando? Essa aqui é de 2019. Roxinho. E tem uma ecobag da Britney C. Cherry. Por que eu tenho uma ecobag da Britney C. Cherry? É porque tá autografada pelos homens, eu acho. É porque Chang'e Finis vinham para as Bienais? Essa ecobag tá autografada. Como eu tenho uma ecobag da Britney C. Cherry autografada pelos homens? Modelos da Britney C. Cherry. Você me pergunta. Eu vou dizer, não sei. Tem fãs da Britney C. Cherry aí que gostariam de uma ecobag autografada pelos homens? Eu acho que é pelos autores, né? Porque eles vinham para a Bienal e faziam o que acontecer antes da pandemia. A Charme trazia... A The Gift Box. The Gift Box trazia eles. De ter ganhado num evento essa ecobag. Só pode. Não tem outra explicação para ter essa ecobag. Enfim, gente. Eu tenho uma ecobag autografada por essas pessoas que eu não sei o nome. Outro mochilão recorde. Ó. Esse aqui é outro tecidinho, mas é o mesmo logo. Essa aqui é muito bonitinha. Eu adorei essa arte. Ó. Ah, e essa aqui eu fiquei muito chateada. Porque essa é da companhia. Eu achei muito bonitinha. Que é a bicicletinha, né? Do logo da Companhia das Letras. Só que aí o correio arrastou esse... Sabe o que veio aqui dentro? Veio de fogo e sangue. Fogo e sangue. Não, de fogo e sangue. De fogo e sangue. É um livro da Disney. Não, de fogo e sangue. Fogo e sangue. E aí o correio arrastou no chão esse pacote. E aí a ecobag que tinha o livro dentro veio furada e o livro tá todo lanhado. Aí ele veio pra cá. Esse ecobag que eu achei tão bonitinho veio pra cá ao invés de ir pra minha fila de ecobags que eu uso. Outra flipop. Essa aqui é dois... Opa, tem o... Ah, 2018 também. Por que que eu tenho duas ecobags da flipop 2018? Você me pergunta. Pois é, eu acho que é porque eu fui na flipop 2018. Depois eu fui na Bienal 2018 e teve um evento da flipop na Bienal. E aí eu ganhei outra sacola. Ó, essa ecobag aqui é da Darkside. E ela seria maravilhosa se ela não fosse deste... Olha aqui, ela tem bordado. Essa flor que é do diário de Miriam. Tem um livro de... Que é não ficção. Ah, que é que inclusive aqui atrás tem um lobo, tá? E ela é transversal. Ela seria perfeita se ela não fosse de TNT, se ela fosse de loninha. Mas ela é de TNT e ela é muito frágil, mas é muito bonita com esses botões aqui. Temos essa aqui de textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. Inclusive eu descobri que virou um esquema de pirâmide, né? Tem um monte de livro agora. É da loninha. Também é do modelo alt de colocar um livrinho dentro. E ó, tem outra de Mr. Romance aqui. Outra pretinha. Que já mostrei uma para vocês. Tenho outra para mostrar para vocês. Vamos para mais um saquinho. Uma da Intrínseca, rosa. Bem bonita também. É da Intrínseca? Não, é dos Intrínsecos. Falecidos Intrínsecos. Ó, é uma mulher. É da VIR Plataforma 21. Latitude. Também acho que veio numa Bienal aí da vida. Essa aqui que tá toda enroladinha. É igual aquela ali. Outra. Então eu devo ter ganhado na Bienal e depois devo ter recebido um press kit que veio a mim. Ai, essa aqui também usei muito. Nossa, como eu adorava. Mas aí eu consegui meio encardir ela. Manchei e parei de usar. Essa co-bag do Scooby. Ela é tão gostosinha. Mas é branca, né? Branca. Mas eu tô com uma coisa encardida. Eu acho que foi que nem o caso da seguinte. Eu falei, tá minha. Você já usou tanto essa co-bag? Quem sabe você pega a outra. Eu guardei. Mas eu gosto muito dessa co-bag do Scooby porque eu gosto muito desse jeito. Ai, essa aqui também é ótima. Gente, Arqueiro é sempre muito boa de eco-bag, tá? Ela sempre traz umas coisas diferentes. Essa aqui é da Bienal do ano passado, se eu não me engano. Que tem essa telinha. Ela seria perfeita se tivesse sido com essa telinha eco-bag inteira. Mas aí o fundo dela é de um tecidinho. E aí ela perdeu o charme dela, ó. Mas é muito bonita também. E aqui é diferente, né? Não é igual as outras. Contar histórias, unir pessoas. Mas ela seria perfeita se ela fosse toda com essa loninha aqui. Essa é a dica consultoria de eco-bags que estamos prestando. Ó, eu falei que eu tinha outra da trama. Tem outra da trama. Que do esquilo. Essa aqui eu ganhei na Bienal passada. Viva transformação através dos livros. Essa aqui eu ganhei no passado. Na Bienal no stand deles. Vamos para o penúltimo saco de eco-bags. Como é que está a nossa contagem, hein? Não, não, não. Vamos nos esquecer da nossa contagem. Eu quero assistir esse vídeo depois de descobrir quantos eco-bags. Ah, essa aqui também. Essa eco-bag também foi perfeita na minha mudança. Sem coração de Marissa Meyer. Também perfeita. Olha aqui como é que eu sei que ela foi perfeita. Porque ela está meio já começando a se desvondengar. E porque ela está se fazendo fundo. Foi uma dos eco-bags que me ajudou a fazer a mudança dos meus livros. Porque ela é enorme e bela também. Bela também. Essa aqui você ganhava... Que você ganhava se comprasse o lipo da Marissa Meyer na Bienal. Porque a Marissa Meyer veio aí. Ah, não. Essa aqui é a eco-bag da mudança. Porque ela é maior de todas as eco-bags que eu tenho. É da arquivo, tá? Olha o tamanho disso aqui. Não, não, não. Dá para botar todas as eco-bags aqui dentro. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é enorme. É enorme. E é desse tecido resistente. E é da Arqueiro. Quando eu ganhei esse eco-bag, provavelmente num evento, eu devo ter ficado desesperada pensando por que o meu eco-bag é tão grande. Mas depois ela fez tudo por mim. Na minha mudança. Ó. Arqueiro e atrás tem o logo da Lucinda. Tem o nome da Lucinda Riley. Da série As Sete Irmãs. Ó. Ela é enorme, gente. Muito grande. Muito grande. Aí tem essa aqui, que eu também usei bastante na mudança, que é do Clube Globo. Sou mais rio. Isso aqui me atacaram um dia na Bienal. Sabe que eles querem que você assine, né? Aí eu não sei. Daí eles tentaram me convencer que eu assinasse me dando uma eco-bag. Eu não assinei, mas ganhei eco-bag. E eco-bag ajudou na mudança. Último saco de eco-bag. Ai, do ar lindo. Ó. Que bonitinho. Ah, lindo. É cru. Né? E aí tem quatro carinhas lá dentro. Bem fofes também. Temos aqui... Sextou. Na livraria. Ah, sim. Isso aqui foi uma ação que rolou aí. Parceria das editoras com as livrarias pra levar as pessoas pra as livrarias comprarem livros diretamente das livrarias. Aí aqui temos uma outra. Essa aqui é tipo uma... É tipo uma eco-bag também, mas é uma bolsinha, né? Da Intrínseca. Intrínseca Bienal do livro 2019. Eu também me estive em posse de duas dessa aqui. E uma a minha mãe levou pra casa. Mas minha filha é bom pra eu carregar minha comida. Tá bom mesmo. Tá bom, Médica. Fique à vontade. É bem bonitinho. Ah, e aqui tem umas eco-bags daquele que não deve ser mencionado. Então eu vou mostrar brevemente aqui. Ai, ai. Tem uma, duas. Criança amassuada. E tem essa aqui também, que é do Ilustrado. Pedra Filosofal. Ó. Além desse material. Toda esse material que eu não gosto. E aí, pra fechar, vou fechar com uma eco-bag da... Da editora Arqueiro, que também é bela. Que é parecida. Aquele modelo da... Seguinte, mas é um outro material. Essa aqui é fina, essa eco-bag. Porque olha, olha o detalhe prateado. Tem todos os nomes dos autores da... Todos os nomes, não. Tem alguns nomes de alguns autores da editora. Ela é super bonita. Fina, essa eco-bag. E eu acho que é isso, gente. Quantos eco-bags deu? Será? Vocês estão contando? Bota aí na tela. Quero ser surpreendida por esse número também. Tem algumas perdidas aí pela casa. Tem algumas que estão em uso. Por exemplo, uma que eu sei que está em uso. É uma da Record. Que está guardando bolas de Natal. Que está dentro da minha cama. Outra que está em uso. Uma da Plataforma 21 Preta. Que está escrito Plataforma 21. Que está com um equipamento meu. Atrás da minha estante preta. Que está sendo guardada também. Que está lá. Então existem eco-bags por aí. Sendo usadas para fins diversos. Que não estão aqui nesta pilha. Mas eu espero que vocês tenham se divertido aí com esse tour. Me conta aí nos comentários qual foi a sua preferida. E qual você gostaria de ter na sua coleção de eco-bags. Se você é um leitor e não produz conteúdo. Você provavelmente consegue eco-bags em eventos. Ou quando compra na pré-venda. Então me conta aí se você tem uma coleção já de eco-bags. Qual dessas aqui você gostaria de adicionar na sua coleção. Eu claramente tenho eco-bags demais para uma pessoa só. O próximo vídeo que eu vou fazer desses para vocês. Eu vou tentar mostrar para vocês todos os meus caderninhos. Caderninhos. Eu tenho muito caderninho. Tá? Desses que chegam também com press kit. Que vem na pré-venda. Outra coisa que eu vou ter que desencavar dos confins da minha vida. Para achar todos eles. Eu não vou conseguir achar todos. Sei onde está uma grande porção deles. Então eu vou fazer esse tour aí. Conta que outra coisa vocês gostariam desse estilo aí. De ver a minha coleção. Marcador eu não vou mostrar, tá gente? Porque minha coleção de marcador. Inclusive eu acho que se fazer da maior parte dela. Vai ficar só com algumas editoras. E o resto eu vou me desfazer. Porque passou essa vibe para mim, eu acho. Acho que passou. Sabia não? Já não estava mais na vibe. Vou falar. Acho que só com algumas editoras bem específicas. Mas está tudo uma lagunça. Eu não mexo em marcadores. Para organizar eles assim. Devidamente. Desde antes da minha mudança. Então foi 2020. A última vez que eu mexi apropriadamente. E depois eu só fui separando assim. Por editora e guardando. Mas eu preciso. Mexer nisso um dia. Mas não é um dia. Assim. Precisa de um mês. Mais ou menos. Porque é isso. Então o marcador não é uma opção. Mas se tiver alguma outra coisa que você quiser ver. Sei lá. Bottoms. Não sei. Umas coisas aí. Vocês me contam aqui embaixo. Dependendo vem aí. Dependendo não vem. Não estarei fazendo promessas. Tá bom? É isso gente. Se você por acaso não for inscrito por aqui no canal. Se inscreve. Dá essa ajudinha. Também deixa o seu joinha para ajudar na divulgação. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.